A internet é um lugar maluco, né, meus queridos e queridas? Vocês sabem que, tanto pro bem como pro mal, a internet pode influenciar as pessoas. E tem acontecido uma coisa muito esquisita nesses últimos tempos, que alguns médicos resolveram até se pronunciar sobre o assunto, que são pessoas que querem ficar iguais aos filtros de Snapchat e Instagram. Fala, meus queridos e queridas, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia. Se não tá inscrito, já sabe, se inscreve aí, tem vídeo todo dia. E me segue aqui nas redes sociais também, tá bom? Uma dica bem legal pra você economizar nas suas compras é instalar o Btech Pague Menos. O link tá aqui na descrição, ele é grátis, funciona pro Google Chrome e Firefox. Tem aplicador de cupom, comparador de preços, é super fácil de usar, tá bom? Aproveita e economiza. Mas vamos lá, galera, vocês não escutaram errado o que eu falei no começo do vídeo. Tá acontecendo uma coisa aí no meio da medicina que os médicos estão ficando assustados, que eles deram um nome até que se chama Desmorfia de Snapchat. Pra quem não sabe, Snapchat é um aplicativo, né, que você pode fazer vídeos rápidos aí pra internet. É tipo um Stories do Instagram, a gente poderia falar assim. E ele tem vários filtros. O Snapchat, assim como o Instagram e diversos outros aplicativos, tem aqueles filtros que deixam você mais bonitinho ou mais esquisito, no caso, né? Com a pele bem lisinha, com o olho desse tamanho, com o rosto mais fino, a mulherada usa muito esses filtros aí. E algumas pessoas estão procurando médicos, principalmente cirurgiões plásticos, querendo ficar exatamente igual ao filtro do Snapchat. Então os médicos estão dizendo que as pessoas literalmente chegam no consultório e falam assim, doutor, tá vendo esse filtro aqui, tá vendo essa foto que eu tô com esse filtro? Eu quero ficar assim. Eu quero que você aumente meu olho, eu quero que você reduza, sei lá, o meu queixo, e eu quero ficar exatamente desse jeito. Existe um nome pra isso, acho que é transtorno desmórfico corporal, que é quando a pessoa não tá satisfeita com o corpo dela de jeito algum, e ela busca aí grandes modificações, e normalmente isso leva a um quadro sempre pior, né? A gente vê muito aqueles casos daquelas pessoas que fizeram tanta plástica, etc, etc, que ficaram irreconhecíveis, e as pessoas estão cada vez tendo esse transtorno, digamos assim, em maior quantidade, pelo fato dos filtros que estão disponíveis aí nesses aplicativos. Os médicos fizeram um manifesto, uma carta aberta, né, pras pessoas falando sobre isso, e tem muita gente já no meio da medicina que já conhece esse transtorno, né? As pessoas falam que é o transtorno do filtro das redes sociais, alguma coisa assim. Então, gente, é uma loucura, né? Se a gente for pensar, a gente vive hoje em dia no mundo das redes sociais o tempo todo. Então, você que consome aí muito Instagram, muito Snapchat, usa muito filtro, tira muita foto, é obcecado em seguir pessoas que postam muitas fotos, tome cuidado, gente, nada em exagero é saudável. A internet, ela constrói um mundo colorido, o mundo florido, tudo é bonito, todo mundo é rico, todo mundo tá viajando o tempo todo, todo mundo é lindo, maravilhoso, mas a vida não é assim, tá? A internet é um quadro onde as pessoas só colocam exatamente o que elas querem. Então, não é saudável você consumir tanta rede social, você só buscar um tipo de padrão de beleza, um tipo de coisa, não é saudável pra sua mente. Então, o que eu posso falar pra vocês é, tentem aí arejar um pouco, não ficar tanto tempo assim, pra não entrar nessas loucuras, mas é um assunto que é bem legal abordar, porque a gente fala, eu falo muitas vezes aqui no canal, sobre redes sociais e sobre essa loucura, né? Da bolha que a gente fica, etc, etc, e foi uma matéria que me chamou muito a atenção. Então, se você estiver gostando demais de um filtro do Snapchat ou do Instagram, ou de qualquer outro aplicativo, por favor, vá procurar ajuda, uma ajuda psicológica, isso não é problema pra ninguém, mas realmente a gente tem que se cuidar, porque a mente também precisa estar saudável, tá bom, meus queridos e queridas? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa matéria, digamos, mas não do que está acontecendo, e a gente se vê nos próximos vídeos, tá bom? Não esquece de deixar o seu like, eu quero que vocês comentem aí o que vocês acham sobre isso, e fiquem espertos aí com seus familiares, com amigos, com seus filhos, porque é sempre bom a gente ficar de olho nessas coisas, tá bom? Eu sou o Becker, até a próxima, valeu e tchau, tchau!